Olá pessoal, está começando mais uma edição exclusiva para vocês diretamente do Japão, do nosso noticiário com as principais informações que aconteceram nas últimas 24 horas. No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre esse tufão, o tufão número 13, que se aproxima da costa do Japão. Mais informações também sobre os subsídios, a exportação e também com relação ao que está acontecendo com as águas contaminadas de Fukushima, que foram liberadas no Oceano Pacífico recentemente. A gente vai falar também sobre a inflação e o poder de consumo no Japão, que caiu bastante, e vou explicar para vocês com um pouco mais de dados o que está acontecendo no país. Tudo isso em mais um pouco fica até o final do vídeo e, já sabe, clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o trabalho. Por quê? Porque essa é uma das melhores formas de você apoiar o maior veículo de informação de jornalismo independente brasileiro. no Japão. Beleza? Então vamos lá, começando então, o tufão número 13 já está em rota do Japão. Pois é, a gente tinha imaginado que isso não fosse acontecer, porém, a partir de agora, a gente tem que se preparar mais uma vez. Época dos tufões, infelizmente, assim acaba acontecendo. O tufão vai pegar bastante força e, a partir do dia 7 de setembro, deve começar a se aproximar da costa do Japão. Atingindo, principalmente, a região de Tóquio, a partir do dia 8 e 9. Essas são as previsões do momento. Vai gerar um cinturão de chuvas nessa região, assim como a gente tem informações sobre muitas chuvas que vão acontecer, por exemplo, nessa costa aqui, onde fica, por exemplo, a região de Ximanequen. É muita chuva que é esperada realmente nessa região e não está necessariamente relacionada com o tufão número 13. A verdade é que a gente teve a passagem de um tufão que, inclusive, passou por Taiwan, passou por Hong Kong e causou muita destruição. Esse tufão mexeu com as condições meteorológicas e, principalmente, com a dinâmica de ventos na região do Mar do Japão. E, por conta desse motivo, a gente deve ter, na costa do Mar do Japão, uma situação de precipitação bem maior do que o de costume. Então, desta vez, o alerta não vale somente para quem está na costa do Pacífico, mas também para quem está na costa do Mar do Japão. Agora, a gente vai trazer para vocês uma atualização sobre os esforços do governo central do Japão para conseguir ajudar, justamente, as exportações de frutos do mar que foram canceladas ou bloqueadas, no caso, pela China. O volume de exportações, para você ter uma ideia, em julho, está atrás de mim, mas foi uma queda de 23,2%, ou seja, um quarto do caso do que foi produzido não foi exportado, sendo que havia uma programação, inicialmente, para que isso acontecesse. É uma situação bastante preocupante. Isso porque grande parte da pesca já havia acontecido. Ou seja, não teve como aproveitar esses alimentos. Muito desperdício aconteceu e os números de agosto são ainda mais desanimadores. A China representa uma grande parcela do mercado consumidor dos frutos do mar do Japão. E, consequentemente, é uma situação complicada que a gente acaba entrando por conta da queda das exportações. Lembrando que o mês de julho foi parcialmente afetado. Não foi o mês inteiro. Então, a China suspendeu, no caso, as importações de frutos do mar do Japão no meio do mês de julho. Ou seja, se a perspectiva se mantiver para agosto, a queda deve chegar a mais de 50%. Agora um recado rápido para vocês que estão no Brasil ou no Japão e procuram passagens aéreas em condições boas, tanto em companhia aérea também, quanto datas e preços acessíveis. Pois é, ainda tem campanha de passagem aérea na Qatar Airways, que é a melhor agência, melhor no caso, companhia aérea do mercado, com a GSI Travel, que é a maior agência do mercado também. A união perfeita para você que busca uma passagem aérea e condições flexíveis de pagamento. Entre em contato, manda mensagem no WhatsApp, DDD 119303001. Se você estiver no Brasil, ou coloco mais 55 na frente, se você estiver no Japão, os preços começam a partir desse valor. Porém, podem ser que sejam maiores justamente por conta de rotas que vocês escolhem, conexões também, que estão fora dos trechos promocionais. Mas aproveitem, ainda tem chance de você embarcar com uma condição especial pela Qatar Airways. Mas não deixe de entrar em contato e, principalmente, não perca a possibilidade de programar a sua viagem e pagar mais barato por isso. Beleza? Vamos voltar agora para falar sobre a inflação. Pois é, nesse momento, não somente pela inflação, mas os gastos das famílias no Japão, caiu no mês de julho, numa visão anualizada, 5% com relação ao ano anterior. Os números de queda são bastante preocupantes. Essa foi a maior queda, inclusive, exceto por janeiro e fevereiro de 2021, justamente que foram duramente impactados pelos efeitos da pandemia. Agora, uma das coisas que vocês podem ver é que três mercados foram duramente afetados. 20% de queda no mercado de educação, 18,1% no mercado de veículos, pois é, se consome menos veículos e, como vocês podem ver, gastos com transporte, alimentação, no caso aqui com restaurantes, subiram 13% e 8,5% respectivamente. Isso significa, não necessariamente um aumento de consumo, e sim um aumento do valor médio gasto dentro desses estabelecimentos, o que comprova, inclusive, que a inflação do país não é 5% ou 3% ao ano. Está muito mais perto disso aqui, porque na hora de corrigir o transporte público, no caso, o Japão não utiliza as tabelas de inflação como referência. E também, na hora do combustível subir, também não é utilizada a inflação no país como uma referência. O combustível, que já foi cotado a muito menos do que está hoje, chega a bomba de combustível a quase 190 ienes na gasolina, no caso de alta octanagem. Ou seja, é uma situação preocupante e a situação dos nossos vizinhos também é. Falando novamente da China, os trabalhadores do setor automotivo de lá já estão sofrendo peso de guerra, preços que são bastante voláteis, a questão dos semicondutores também, e a escassez de semicondutores que dificultam as linhas de produção, no caso da produção de veículos novos e também crise econômica, que agora está acontecendo no mercado imobiliário da China, que obviamente preocupa bastante o setor. E por que o Japão tem a ver com isso? Sim, porque o Japão e a China são os principais parceiros comerciais, ainda que a China esteja de um lado, do ponto de vista geopolítico, e o Japão do outro. Apesar dessa diferença, é óbvio que, mesmo assim, os países precisam cooperar até pela distância geográfica que estão posicionados. E, como vocês sabem, o Japão vai continuar incentivando a pesca, trazendo aí investimentos da casa de 140 mil dólares, justamente para melhorar essa atividade e não deixar com que os pesqueiros e os principais responsáveis dentro desse mercado quebrem. Assim como foi no incentivo ao turismo, mesmo quando o turismo, por exemplo, no Japão, ou fora dele, não era possível. No caso, o Japão utilizou um grande colchão formado por impostos e utilizou isso para poder investir justamente nesse setor e garantir que ele não quebrasse até o final da pandemia. E assim aconteceu. As consequências são várias. Inclusive, muitos empréstimos que foram feitos durante a pandemia não estão sendo pagos. Lembrando que os empréstimos foram feitos a juros zero. E, como vocês sabem, o primeiro-ministro também está pressionando a China para retomar a parceria comercial e o consumo, no caso de frutos do mar, do Japão. Porém, a China não se manifestou a respeito e não deve trazer nenhum retorno, pelo menos nas próximas semanas. E um exercício entre as Filipinas e Estados Unidos, juntamente para um exercício na parte da marinha, passando justamente pela parte do sul da China, mostrando que não só os dois países estão, digamos, muito próximos uns dos outros, mas também demonstrando o poderio militar e uma ofensiva contra o avanço, no caso, da China. A China que investe, inclusive, nos seus aliados próximos, Coreia do Norte e Rússia. E essa tríplice também forma várias iniciativas militares dentro desta região. Assim como vocês podem ver, informação que foi trazida diretamente da Coreia do Sul, a Rússia propôs o exercício militar tripartido. China, Coreia do Norte e a própria Rússia. A própria imprensa internacional, guiado pelos russos, trouxe essa informação. E sim, parece que essa aliança entre esses três países nunca esteve tão forte. Aliança político-econômica e aliança militar. A combinação, realmente, muito perigosa. Principalmente para os países que estão próximos à Rússia e à China, como é o caso da Coreia do Sul e também do Japão. Mais informações também de um crime que aconteceu já faz algum tempo, 36 pessoas foram mortas em um incêndio criminoso. Quem não lembra desse incidente que aconteceu no estúdio de Kyoto Animation em 2019? O acusado admitiu justamente a autoria do crime, porém, defesa está tentando trazer o quadro de desordem mental. É isso mesmo, por exemplo, quando, no caso, ainda que Hel, confesso, esteja com problemas mentais e esses problemas mentais tenham desencadeado ele ter cometido o crime, existem várias, digamos, uma suavização da pena. Ele poderia, inclusive, ser, digamos assim, isentado do corredor da morte, no caso que isso aí é pena de morte, ou a prisão perpétua. Situação complicada, como vocês podem ver, esse cidadão na época foi responsável por um grande incêndio. Pessoas feridas e muitos mortos na época, nossos pésames e sentimentos profundos por todas as vítimas desse incidente cruel. E que a justiça seja feita. E se esse indivíduo realmente teve as capacidades mentais para planejar e executar esse crime, que ele seja punido, então, adequadamente. Agora um recado para aqueles que estão no Brasil e procuram emprego no Japão e são descendentes japoneses até terceira geração. Está sentado no sofá? A situação está difícil para vocês. Então pense e considere realmente ir para o Japão a trabalho. Aproveite que tem vagas disponíveis no momento. Manda mensagem aqui em cima. D11-93030-01 fala que procura emprego no Japão que você vai falar com os especialistas do mercado. Combinado? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Se vocês gostaram e não clicaram no botãozinho do like ainda, já clica no botãozinho aqui embaixo. Se inscreva no canal se não forem inscritos ainda. E não se esqueçam de acompanhar todos os dias o nosso noticiário de Japão que a gente traz para vocês. Combinado? Então, pessoal, até o vídeo de amanhã, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal Tudo Sobre Japão. E não se esqueçam de acompanhar todos os dias.